Em primeiro lugar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Vou passar pra vocês quais pimentas eu tenho E os valores Envio para todo o Brasil Tá bom? E vou começar pelo dedo de moça, tá bom? No vinagre, dedo de moça 25, no óleo 30 É, vidro grande Que é desses daqui, ó É 35 É, 45 reais Esses vidros grandes E Dedo de moça gourmet, né Esse daí é 25 Pessoal, tem também Trindade Scorpion Pote, 40 reais Eu nem sei onde que ele já tá mais aqui, né Trindade Scorpion Carolina Rapper É, vidro, 40 reais Esse, conta gota, 30 Rabaneira Mexicana Tem esse daqui, é 30 Esse daqui, ó Grande, é 70 reais Esses daqui São 50 reais Esses de Kumari São 60 reais Esse Essa pasta aqui, batida só Né É, com temperos, né E um pouquinho só de vinagre É 50 reais Pimenta biquinho No vinagre, 30 Aqui na garrafa Aqui eu já falei pra vocês, né Verde de moça O da garrafa Tá 45 reais E tem bastante novidade aí Ah, eu ia lembrar pra vocês aqui, ó Rabaneiro Mexicano Tá, Rabaneiro Mexicano 30 reais Tá, o quilo Tá Tem bodinho 25 reais o potinho Tá aqui, ó Bodinho Tem É, molhos, né Os molhos estão aqui no fundo Aqui Também, ó Tá, os molhos de pimenta Garanto que é ardido Você vai gostar E fora isso aí Eu tenho um Carolina Rapper assim, ó Tá vendo Esse pote aí, 80 Eu vou tá passando pra vocês os preços De acordo com o tempo E agora Eu vou passar pra vocês aqui O preço das sementes Pessoal As sementes que eu tenho Eu vou falar pra vocês E o preço das sementes, pessoal É Tive que dar uma mudada aí Por quê? Porque o preço do envio é muito caro Então Semente Eu tenho De pimenta cereja Trindade escorpion Bodinha Malaguetinha Malagueta Booty geolôquia Biquinho Dedo de moça Cambuci Ou chapéu de bispo É 20 reais Vai 20 sementes Vai sair mais ou menos 1 real cada semente Mas vai tá me ajudando Tá Pro meu novo trabalho Eu espero que um dia Se Deus quiser Eu vou tá podendo Enviar pra vocês De graça Vocês pagando só o envio O que que acontece Se você comprar Alguma dessas pimentas Minhas aqui Tá Se você comprar Alguma dessas minhas pimentas Eu envio Uma semente Um pacote de semente Pra vocês Pessoal Sabe que pimenta é essa? Carolina Rapp É chocolate Tá no vinagre puro Né Com alho Lógico Algumas coisas Não com folha de ouro Né Um Gengibre Né Gengibre e alho Tá uma delícia Isso aqui Pessoal Ele deve tá super ardido Aqui também é Carolina Rapp E aqui é Carolina Rapp Pessoal Fiz um vídeo aí pra vocês De quatro minutos De quatro minutos Agora vocês falam assim Poxa Eu vou comprar esse produto aí Mas eu não sei quem é Não tô vendo a foto Só tem avatar Não Não tem avatar Meu nome é Cesar Vendedor de pimentas Pimenteiro Há um ano Tá Sou novo Tô começando agora Mas eu já tô estudando isso Faz muito tempo Trabalho com reforma de cadeira E com solda de emergência E vendo hiper saúde Como vocês podem ver aqui no fundo Pessoal Me ajudem se inscrevendo E comprando as minhas pimentas Tá bom Divulguem pra mim Muito obrigado